Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Se você já desceu a serra algum dia, então com certeza você já passou pela experiência de ensurdecer. Quer dizer, ter aquela sensação de ouvido tapado. Mas por que isso acontece? É exatamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai saber o que vem a ser a atmosfera. Vai aprender também o que é pressão e o que é pressão atmosférica. E vai conhecer uma nova grandeza. Prepare os seus ouvidos porque a nossa teleaula está apenas começando. Toda vez que eu desço a serra para pintar um apartamento aqui, eu me ouvido em top. Que engraçado! O meu também, rapaz! Da metade da serra para baixo. Por que será que acontece isso, hein? Você aprendeu no seu curso de Física que todos os objetos se atraem. E os que estão próximos à Terra são atraídos para a sua superfície. Acontece que em volta da Terra existe uma camada formada por gases. Essa camada é chamada de atmosfera. A atmosfera é feita de vários gases. Entre eles, o gás oxigênio, que é essencial à vida. E os gases, por sua vez, são formados por conjuntos de átomos chamados moléculas. Como essas moléculas possuem massa, são atraídas para a Terra e mantidas ao seu redor. Cada uma dessas partículas é extremamente leve. Mas como existem milhões e milhões, o peso de todas elas juntas é considerável. E é claro, isso provoca uma pressão. Pressão e força são a mesma coisa, né, Maristela? Quer dizer, se as partículas que estão na atmosfera fazem pressão, então elas estão fazendo força, né? Pressão e força estão relacionadas, sim. Mas elas não são a mesma coisa. São grandezas físicas diferentes, Rosinha. Mas é justamente isso que eu não entendo. Elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu vou explicar. Aliás, eu me lembrei de um exemplo ótimo para os estudantes. Quando essa dúvida aparecer, olha só. Pega esses dois objetos, tá? Tá. Segura aqui. Aí, pressiona nesse papel... Não, pelo outro lado. Lá que tá sem a ponta, é isso. Agora, usando a mesma força com os dois objetos, ao mesmo tempo, você pressiona. Vai. Viu alguma diferença? Ah, sim. O alfinete furou o papel e o lápis, não. O alfinete é pontudo. Agora estamos chegando perto, Rosinha. Mas antes, vamos ver um outro exemplo. Aqui. Vicente, acabamos, meu amigo. Não, não acabou não. O patrão pediu para eu pendurar esse quadro aí na parede. Eu vou pendurar, daí nós vamos embora. Tá certo? Mas, por isso, eu vou dar uma olhadinha ali na janela. Tá bom. Segura aí. Vicente, olha só que vazão, meu compadre. Olha, antes de subir a serra, nós vamos dar mergulho. Oxe, vamos. Vamos mesmo. Vamos, vamos, vamos. Não, eu fiquei distraído que eu peguei um prego, justamente um prego defeituoso. Olha só. Mas isso aqui tá sem ponta. Ah, mas esse aqui tá bem pontudinho, ó. Esse aqui vai entrar fácil. Agora é engraçado, hein? Por que que você bate com a mesma força nos dois pregos e o que é mais pontudo entra com mais facilidade na parede? Olha, eu não sei. O que dá pra perceber é que a região que encosta na parede no prego pontudo é menor. Ah, rapaz, eu acho que deve ser por aí, viu? Porque, olha, os dois pregos têm superfícies de contato com a parede e de tamanhos diferentes. E, ó, esse aqui que não tem ponta, ele tem mais ar em contato com a parede. Eu acho que é por aí, viu, Vicente? Ah, deve ser por aí, viu? Mas você sabe exatamente por quê? É porque a pressão que o objeto pontudo exerce sobre a superfície é maior. A área de contato entre o alfinete e o papel, ou seja, a área onde aplicamos a força, é menor. Por isso, apesar de usarmos forças iguais, a pressão, no caso do alfinete, é maior. Por isso, furamos muito mais facilmente papel com o alfinete. Deixa eu ver se eu entendi. Quanto menor for a área de contato entre o objeto e a superfície, maior será a pressão exercida pelo objeto sobre essa superfície? Ah, tá bom. Então, e se eu usasse dois alfinetes com pontas iguais? Neste caso, as áreas de contato serão iguais, mas aí entra a intensidade da força aplicada. Quanto maior for a força aplicada, mais o alfinete vai furar o papel, pois maior será a pressão. Entendeu? Você já reparou que essas duas observações são diferentes? Pode-se dizer que a pressão é inversamente proporcional à área de contato e diretamente proporcional à força. Por isso, se empurramos o lápis e o alfinete, o alfinete fura o papel, ou pelo menos deixa uma marca, porque a pressão exercida pelo alfinete sobre o papel é maior. Olha, se você andar na praia de salto alto, você vai ter muito mais dificuldade de andar do que se estivesse descalça ou de chinelo. Sei. Quanto menor for a área de contato com a superfície, maior será a pressão. Eu tô começando a entender melhor o conceito de pressão. E pra deixar bem claro, Rosinha, nós podemos definir do seguinte modo. Pressão é igual à intensidade da força aplicada dividida pela área onde essa força é aplicada. Mas, afinal de contas, qual é a relação entre pregos, alfinetes, força, pressão e essa sensação desagradável de ouvido tapado? Bem, todo mundo sabe que sobre as nossas cabeças existe ar e que o ar tem peso. Logo, o ar exerce pressão sobre as nossas cabeças. Mas não somente sobre as nossas cabeças, mas sobre toda a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Agora, pense comigo. Se a pressão depende da quantidade de moléculas que existe no ar, então, quanto maior for a espessura da atmosfera, maior será a pressão. A pressão varia de acordo com a altitude, que é a altura do local em relação ao nível do mar. Então, quanto mais próximo você estiver do nível do mar, ou seja, quanto menor for a altitude, maior será a pressão. A medida que descemos a serra, a pressão atmosférica aumenta, pois a camada de ar que está sobre as nossas cabeças é maior. Este aumento de pressão é o que causa a sensação desagradável nos ouvidos. E é possível medir a pressão atmosférica? Olha, Rosinha, até o século XVII se sabia muito pouco sobre pressão atmosférica. Só que aí, um físico italiano chamado Evangelista Torricelli, lá por volta de 1630, realizou uma experiência que não só comprovou a existência da pressão atmosférica, como determinou o seu valor. Torricelli teve uma ótima ideia. Ele pegou um recipiente cheio de mercúrio, aquele líquido cinzento utilizado nos termômetros, depois pegou um tubo fechado de um lado e o encheu com mercúrio. Tampando a outra extremidade, mergulhou o tubo no recipiente com a parte tampada virada para baixo. Ao destampar o tubo, ele observou que a coluna de mercúrio desceu até atingir uma certa altura, 76 centímetros. Então, Torricelli concluiu que a pressão exercida pela coluna de mercúrio é igual à pressão atmosférica, pois ela é capaz de equilibrar a coluna. Preste atenção que dentro do tubo, uma região fica sem ar. É o chamado vácuo. Daí Torricelli concluiu que a pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. E como o mercúrio é representado pelas letras H maiúscula e G minúscula, ele chegou à seguinte expressão, pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Repare uma coisa, as letras CMHG, que significam centímetros de mercúrio, representam uma unidade de pressão, assim como quilograma é uma unidade de massa e Newton é de força. Foi criada uma outra unidade de pressão chamada atmosfera, designada pelas letras ATM, e que equivale à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é igual a 1 ATM. Portanto, já que 76 centímetros de mercúrio equivalem à pressão atmosférica, podemos dizer que 1 ATM equivale a 76 centímetros de mercúrio. Oh, banho de mar bom, hein? Oh, rapaz, nem me fala. Ah, rapaz, agora, se você quiser saber, me deu uma dor de ouvido, olha. É verdade, cara? Mas foi dor mesmo ou foi aquela sensação estranha de quando a gente desce a serra? Que sensação estranha que nada, rapaz. Foi dor de ouvido mesmo, quando eu pulei, quando eu cheguei lá no fundo, nossa, começou a me dar uma dor de ouvido, ai. Que coisa estranha, rapaz, o que será que foi? Será que isso aí tem a ver com pressão? Sei lá, mas peraí, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Acima das nossas cabeças, além da coluna de ar, existe também uma coluna de água que também tem peso, e, portanto, exerce pressão sobre nós. Mas, é isso, a pressão no fundo do mar é igual à pressão atmosférica, mais a pressão da coluna de água. Pobre tímpano, tinha que doer mesmo. O valor da pressão atmosférica eu já conheço. Agora, como é que eu vou calcular a pressão dessa coluna de líquido? Bom, nós já sabemos que a pressão é a relação entre a força aplicada e a área, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para obter o valor da pressão da coluna de água é calcular a força que ela faz, isto é... Ah, já sei, isso é o peso. E eu já sei que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Nesse caso que nós estamos analisando, o peso será dado pelo produto da massa da coluna pela aceleração da gravidade. Mas, como é que eu vou calcular a massa da coluna de líquido? Bom, esse é um novo problema. E para resolver esse problema, nós vamos ter que entrar em contato com outra grandeza física, que é a densidade. Outro fato importante é que a densidade de um objeto não depende do tamanho do objeto. Já a massa depende. Isso quer dizer que quanto maior for o objeto, maior será a sua massa. Mas a densidade será a mesma. E para representar a densidade, normalmente a gente utiliza a letra minúscula D. Bom, densidade de um objeto é igual à sua massa dividida pelo seu volume. Agora nós já temos condições de calcular a pressão da coluna de líquido que você queria saber. Bom, para isso nós vamos calcular o seu peso, utilizando o conceito de densidade. Vamos ver? Usando a definição de densidade, nós podemos escrever a massa da coluna como o produto da densidade do líquido pelo volume da coluna. Para calcular o volume da coluna, basta multiplicar a área da sua base pela sua altura, que é a profundidade onde o mergulhador se encontra. Então, substituindo o volume, podemos escrever a massa da coluna como o produto da densidade do líquido da área da base e da altura da coluna. Ótimo! Agora basta lembrar que a pressão é a força dividida pela área, como nós vimos agora. E neste caso, a força é o peso da coluna, que é o produto da massa da coluna pela aceleração da gravidade. Agora, nós substituímos a expressão que encontramos para a massa da coluna e chegamos à seguinte equação. Mas repare uma coisa, nós estamos multiplicando e dividindo pela área da base, Portanto, podemos eliminá-la. Então, a pressão exercida pela coluna de líquido sobre um mergulhador é o produto da densidade do líquido pela aceleração da gravidade pela altura da coluna. Para calcular a pressão total, basta somar a pressão do líquido com a pressão atmosférica. Esta expressão que você acabou de ver determina a pressão num ponto a uma profundidade H no interior de um líquido de densidade D. Este fato é conhecido como Lei de Stevin, em homenagem a Simon Stevin, que deduziu este fato. Hum, puxa! Hoje eu aprendi uma porção de conceitos novos. Bom, para ficar tudo bem claro, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou a existência da atmosfera que cerca o nosso planeta. Conheceu também o conceito de pressão e sua relação com a força. Aprendeu também o que é pressão atmosférica e sua dependência com a altitude. Conheceu, por fim, o conceito de densidade. E também aprendeu como calcular a pressão exercida por uma coluna de líquido. Mas para que tudo isso que você aprendeu fique bem entendido, é muito importante que você estude o seu livro de física. Com ele, você vai aprofundar conceitos e resolver exercícios. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!